Foi o primeiro eclipse total da Lua em 2022 e fez as delícias de astrónomos, amantes da observação dos seus e não só. Na madrugada desta segunda-feira, à medida que ia entrando na penumbra da Terra, a Lua foi escurecendo. Depois, quando os raios solares atingiram indiretamente a Lua, o nosso satélite natural ganhou os tons avermelhados. Voltámos a ter uma Lua de sangue no céu. O fenómeno foi mais facilmente observado na metade de leste da América do Norte e em toda a América Central e do Sul.